Eu não tenho espaço, saúde e segurança Já faz muito tempo que não tenho reverência Trabalho e moradia, conforto e lazer Eu não tenho nada a perder Nada, nada a perder Eu não tenho nada a perder Nada, nada a perder Eu não tenho nada a perder Nada, nada a perder Eu não tenho nada a perder Nada, nada a perder Eu não tenho 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 nada a perder Está em todos os jornais Estamos vivendo na prisão Secados, estamos morando em grande Sufocados pela poluição A sociedade não quer enxergar Está cega como uma justiça Eu não sei se for um ladrão Ou se eu acredito na polícia O mundo aparece pra mim Na tela da televisão Eu não tenho nada a perder Eu não vão ter que pagar Eu não tenho nada a perder Eu não tenho nada a perder Seguindo pela contramão, vou seguindo pela contramão No dia eu manifesto, daremos colegas na prova de bala A doutora por um emprego, a missão das erras fosse a maldade No dia eu manifesto, daremos por um real, planta de respeito, justiça torcida No dia eu manifesto, daremos por um real, planta de respeito, justiça social Justiça social Justiça social Justiça social Justiça social Quanto vale a liberdade, pra vocês já lá tem o preço Quanto vale a confiança, não quero esperar Não acredito no seu dinheiro Onde está o seu caráter? Deve estar perdido em algum beco Olha, você enlouquece e depois quer fugir Se refugia como um animal Dia após dia, eu procuro ir em frente Vê se me entende Não há razão Não há razão Já não pode mais pensar Já não pode mais pensar Olhe para tudo como está Agora eu sei que não há preço Mas me sinto acorrentado Dia após dia E não há razão Não há razão Quanto vale a liberdade Quanto vale a liberdade Não importa, eu vou em frente Não importa, eu vou em frente É, não Não há razão Eu posso te ver Mas me sinto aqui Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey A CIDADE NO BRASIL 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 Abra os seus olhos Olhe pra vocês Você nunca teve um lar Prepare-se para rejeitar A CIDADE NO BRASIL 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 E aí já o povo mesmo, e aí já o cantaremos! Eu vinha para casa, feliz da minha vida, faltava 10 minutos para a minha noite Perto da praça, lembrou lá de mim, que eu sou a farinha aqui da esquina Algo parecido com a tronça de roupa, o saco de lixo, o saco de lixo O saco de lixo, o saco de lixo Mas a verdade é que eu já vi, o menino vindo na rua, exposto ao frio E a lei que nada, defendo por ele, ainda confundi com a morte de lixo E a lei que nada, defendo por ele, ainda confundi com a morte de lixo Com a morte de lixo Com a morte de lixo A lei que nada, defendo por ele, ainda confundi com a morte de lixo Com a morte de lixo, a lei que nada, defendo por ele, ainda confundi com a morte de lixo E a lei que nada, defendo por ele, ainda confundi com a morte de lixo Vamos seguir, vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir E diz o que está no escorpo Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Que está no escorpo Vamos seguir Vamos seguir E diz o que está no escorpo Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Vamos fingir, vamos fingir que estamos mortos 1, 2, 3, 4 Reconceito em história, perto da religião Guerra e terror, redobina a salvação Reconceito em história, perto da religião Guerra e terror, redobina a salvação Redobina a salvação Redobina a salvação Nas ruas do Iraque, morte e destruição Nas ruas do Iraque, com humilhação Milhares de milhões, gastem amamento Para beneficiar a dor e o sofrimento Armas matam e não matam a fome Armas matam e não matam a fome Enquanto ele enche a mão pra te dominar Vai te mutilar, para te matar O pobre miserable meu, só quer se alimentar E alimentar, se alimentar Armas matam e não matam a fome 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não faço parte desse sistema. Eu não faço parte desse sistema. De nós explorar, de tanto alienar. Mas o que eu digo, ninguém quer ouvir. Ninguém se preocupa, precisa monseca de mim. Eles vendem a Madonna e na cara de pau. Vendem homens e mulheres. No carnaval, por dinheiro e status dele faltam pra tu ver. Já não há oito, mas preciso vista pra viver. Eu não faço parte desse sistema. Eu não faço parte desse sistema. Eu não faço parte desse sistema. Eu não faço parte desse sistema.